Já pensou ter um Fiat sempre novo por um preço que você pode pagar? Conheça a troca certa Fiat Geniali. Na compra de um Fiat novo, você dá uma pequena entrada. Financia 40% em até 36 parcelas que cabem no seu bolso. E no final do contrato, a Geniali garante a troca do seu usado. Com o valor da recombra, você quita a última parcela. E você ainda sai de Fiat Zero sem precisar pôr a mão no bolso. É a troca certa Geniali. Ter um Fiat sempre novo, agora ficou bem mais fácil. Fiat Zero sem precisar pôr a mão no bolso.